Confira agora como fica a programação de leilões para essa semana. Dia 9, leilão Nelore Brum, a partir das 8 da noite, com transmissão Canal do Criador. Leilão Schwab Agropecuária Genética Landau, no dia 10, a partir das 8 da noite, pelo Canal do Criador e Remate Web. Segundo leilão Elite Nelore Junqueira, dia 11, às 8 e meia da noite, pelo Canal Rural. No dia 12, primeiro grande encontro, às 8 e meia da noite, o remate será transmitido pelo Canal Rural. Leilão Nelore Pintado, dias 12, 13 e 14 de outubro, a partir das 8 da noite, com transmissão Canal do Criador e Remate Web. Leilão Joias da Espoinel, dia 13, às 8 da noite, transmissão Remate Web. Dia 14, 8 da manhã, tem início o primeiro dia de campo e shopping de touros Patrimonial Lorena. Também no dia 14, às 8, dia de campo e leilão agropecuária Santa Nazaré e Varrela Pecuária. O evento será transmitido pelo Canal Terra Viva e Agreste Leilões. Mega Leilão Agro Mata Velha, dia 14 de outubro, a partir do meio-dia, Remate Web e Canal do Criador. Dia 15 de outubro, tem o 22º Leilão Nelore Cometa. O remate será virtual, com transmissão Terra Viva e EBL Web. Participe e aumente as suas chances de fazer bons negócios. Participe e aumente as suas chances de fazer bons negócios.